Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, hoje tem decisão, hoje tem Sul-Americana, hoje tem Atlético, a gente já fez um vídeo conversando mais ou menos como o Atlético deve ser escalado, ou pelo menos como eu acho que é a melhor formação pra esse jogo contra o Metropolitanos, e eu gosto sempre de deixar uns avisos antes pra gente ir pro creme de la creme pro entendimento do jogo. Cara, primeiro, o Metropolitanos tá mal, vem numa sequência de resultados não tão boa mas eu posso afirmar pra vocês, é um time bem organizado, é um time com boas ideias, pouco material humano mas boas ideias, então acho que a gente precisa ser muito firme nesse momento de entender contra quem a gente vai jogar a gente não vai jogar contra o pior time do mundo, a gente vai jogar contra o time venezuelano ruim mas um time muito bem intencionado, então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro outro ponto que eu queria destacar também, que esse tipo de vídeo é o vídeo que você pode encontrar aqui no canal que a gente produz conteúdo diariamente, alguns mais específicos sobre tática, outros menos mas é isso, é tentar entender o jogo e as nuances do jogo então aqui no 3 pontos você pode ter certeza, não vai ter um sensacionalismo barato você não vai ter o clique pelo clique, mas você vai ter muita tentativa de entender como o Atlético pode melhorar então vamos falar um pouquinho sobre essa questão ofensiva do Atlético e o jogo contra o Metropolitanos porque no final das contas, cara, eu vejo nas redes sociais muita gente falando ah, o Atlético precisa de um atacante, ah, o Atlético precisa de um meio, ah, o Atlético precisa de um ponta isso me lembra muito uma fase que eu estava mais para a cobertura do Flamengo no esporte interativo ajudava muito a Monique Daniello, repórter aí consagradíssima, craque da reportagem e o Flamengo e o torcedor do Flamengo sempre geravam situações para o clube se reforçar ah, precisa de um ponta direita, foi atrás do Everton Ribeiro ah, precisa de um ponta esquerda, foi atrás do Giovani, que na época era um atacante bem conceituado ah, precisa de um meia, foi atrás de sei lá quem, ah, precisa de um atacante foi atrás de sei lá quem e no final das contas, o Flamengo contratava, gastava dinheiro e eram umas contratações assim, muito baseadas em suposições, em análises fracas então, em relação a, o Atlético precisa de reforço cara, no final das contas, precisar de reforço é muito amplo eu acho que com o que o Atlético tem dentro de campo com o que o Atlético tem no elenco dá pra fazer um belíssimo trabalho de disputa por títulos de briga pelas primeiras colocações nos campeonatos nacionais o que que o Atlético precisa? precisa de dinâmicas, de movimentações, de padrões algo que se conquista no treino, algo que se conquista no dia a dia pra partir daí, se fazer mais fácil chegar ao gol porque a grande dificuldade hoje, pra mim, não é criação o Atlético cria, o Atlético busca, o Atlético tem repertório vai pela direita, vai pela esquerda, chuta, cruza finaliza de dentro da área o Atlético tem essa capacidade de entrar dentro da área do adversário mas a questão é o último momento, a execução a execução ainda falha mas a construção é muito positiva e eu queria destacar isso então, antes da gente tirar uma conclusão e falar que tá tudo errado nunca nada tá tudo errado sempre tem um pontinho certo então, aquela velha história de toda generalização é burra então a gente não pode generalizar um trabalho como totalmente ruim nem como totalmente positivo tem coisas muito boas o Atlético se mantém organizado o Atlético é um time que tem uma facilidade de se encontrar de se dialogar algo que não existia na temporada passada mas é um Atlético que cai muito na segunda etapa é um Atlético que tem essa dificuldade ofensiva é um Atlético que não tem capacidade de acelerar no último terço então, a partir daí eu bolei esse vídeo aqui que são três maneiras do Atlético fazendo o que já fez no primeiro jogo pegando o primeiro jogo como referência agredir a equipe do Metropolitano então, vem comigo que eu vou explicar exatamente pra vocês como a gente pode chegar ao gol adversário e fazer o saldo que a gente precisa somar os pontos que a gente precisa pra ultrapassar o Melgar e acabar se classificando então, número três eu vou mostrar alguns prints em sequência enquanto eu vou falando que é algo que acabou resultando gol do Atlético mas, pra gente entender que não foi algo só esporádico algo momentâneo ali de um descuido do time do Metropolitano no momento do gol eu vou trazer outros prints que mostram o seguinte fragilidade pelo lado esquerdo da defesa deles nosso lado direito de ataque o Atlético joga com triângulos então, o triângulo pelo lado direito nesse primeiro tempo contra o Metropolitano foi Nicão, Canezinho e Eric e foi um triângulo que ofereceu muito trabalho seja em lances de um contra um como a gente vai ver o print do Eric mas também em lances de profundidade como a gente vai ver duas vezes o Canezinho sendo lançado então, é realmente um ponto fraco que o Atlético pode explorar obviamente, não vai ter o Nicão no jogo então, como fazer esse lado direito ser mais agressivo ainda e como eu falei ser mais eficiente ser mais efetivo acho que a entrada do Kelvin é algo que todo mundo está esperando trazer mais velocidade trazer mais capacidade de aceleração sabe? trazer mais drible trazer um cruzamento melhor então, acho que o Kelvin é uma soma para melhorar esse lado direito eu traria o Canezinho não para jogar como esse jogador de amplitude mas jogar por dentro então, acho que o Canezinho pode ajudar também e o Jadson ser empurrado para esse lado direito então, na teoria você tendo um triângulo de Jadson de Canezinho e de Kelvin você tem muito controle você tem muita facilidade em se encontrar domínio de jogo mas você também tem a capacidade de acelerar então, existe a cadência e a aceleração então, veja um lado direito mais poderoso que já foi mostrado a fragilidade nesse setor pela defesa do Metropolitanos então, é um lado que o Atlético pode explorar explorar bastante tanto por profundidade como a gente viu os lances do Canezinho lançamentos vindo da defesa tentando ocupar esse espaço que a defesa deixa nas suas costas naturalmente mas também em lances de construção mais aproximada ou com o Kelvin aproveitando o corredor então, acho que o lado direito do nosso ataque pode ser algo para a gente aproveitar bem demais então, esse é o ponto de número 3 o ponto de número 2 é o controle do jogo mas a gente pode controlar o jogo de várias maneiras se o Atlético estacionar um ônibus dentro da área do Metropolitanos e ficar tocando bola é um controle mas se o Atlético estacionar um ônibus dentro da própria área também é um controle então, acho que existem várias maneiras de se controlar o jogo mas uma que eu gosto bastante é a indução o Atlético deve induzir o Metropolitanos a jogar como ele quer e por ter mais qualidade por ter mais capacidade por ter mais futebol eu vejo que o clube vai conseguir fazer isso com certa facilidade em alguns momentos já fez o que é induzir? é fazer o Metropolitanos correr da maneira que o Atlético deseja para gerar espaço para quebrar a linha porque a gente vai ver esse primeiro print aí o Metropolitanos joga com 5 jogadores atrás 4 jogadores no meio campo só um jogador à frente então, a partir dessa linha de 5 atrás você tem 4 corredores gerados para o ataque do Atlético explorar você tem a amplitude gerada por Canezinho e por Abner no print se eu não me engano e 4 corredores gerados mas a sequência desse print é muito positiva porque o Vitinho sai da posição vai gerar amplitude uma posição que é do Abner então a movimentação do Vitinho que leva a marcação junto com ele abre um espaço para o Léo Cittadini explorar então tem que acontecer mais isso o Atlético tem que ditar o ritmo do jogo como movimentação não se conformando em passes burocráticos sempre passe de coragem sempre condução de bola então eu vejo esse um ponto muito interessante outro ponto para a gente perceber o Atlético vai buscar o espaço vai ser difícil arranjar espaço num jogo que o outro time vai estar 100% fechado eu canso de falar é uma teoria inclusive minha mas a UEFA também diz algo bem parecido com isso que o futebol cada vez se torna mais um jogo de espaço do que um jogo de bola então a gente tem que ter esse controle do jogo para gerar espaço e o Atlético em alguns momentos ele se concentra em zonas do campo para gerar espaço em outras zonas então nesse print que eu vou mostrar agora se concentra no lado esquerdo para gerar espaço no lado direito eu consegui uma inversão rápida consegui fazer esse giro de bola rápido para pegar o adversário desguarnecido então acho que pode ser mais uma solução concentração a marcação do Metropolitano vem junto tenta sufocar esses 6, 7 jogadores do Atlético o Atlético inverte rápido e tenta atacar o contrapé da defesa do Metropolitano e para terminar número 1 esse print aí foi uma bola que o Vitinho acabou acertando a trave e eu acho que é algo que não só para esse jogo mas para a temporada precisa ser mais provocado nos jogadores precisa ser mais ensaiado precisa ser mais tentado que é um contra um a tentativa da jogada individual é a busca pela individualidade então veja o Atlético sendo um time às vezes burocrático na frente sem buscar esse drible sem buscar essa jogada individual sem buscar às vezes até sem buscar o gol e o Vitinho é um cara que tem um milhão de defeitos mas essa busca pelo gol ele tem esse perfume pelo gol Vitinho que tem essa capacidade então cara no final das contas existem maneiras do Atlético atacar o Metropolitano existem maneiras do Atlético agredir a equipe venezuelana é só executar de maneira positiva porque em questão de nível nem se compara só que o Atlético agora precisa correr atrás do tempo perdido nessa competição do tempo perdido e dos pontos perdidos então é uma leitura sim vamos ver o que acontece no jogo desenho do jogo mas quis trazer esse lado mais tático para a gente entender existem brechas existem falhas e a gente pode usufruir muito bem questão é o time do Metropolitano pode estudar a gente o time do Metropolitano pode estudar a gente algo que o Melgar fez muito bem agora vale o Atlético também ter esse domínio das ações do time venezuelano beleza? tamo juntando rapaziada